O que é o governo de Jornal da Seguridaria? O que é o governo de Jornal da Seguridaria? O que é o governo de Jornal da Seguridaria? 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 Então, o que eu entendo, e é isso que eu acho que eu queria dizer, é que a Justiça e ação do Meio Príncipe não é da República. Não é do juízo, não é da Assembleia, é do Estado de Ciência. E por isso, há que decidir. Se tivermos que prender juízes, prendemos juízes. Prender juízes. Não, 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 não é. Estamos a militar prendendo os restos. Não tem poder nilo aí. Eu penso que isso é uma caricatura, que faz o que ele vai dizer, não é? Hoje temos juízes que cometem falhas e erros graves. Por favor de ser juiz, vejamos outro ser juiz. Quer dizer, um dia ele pega uma pistola e bate o juiz. Bom, eu vou para a cadeia. Então tem esse juiz público. Nós queremos falar essa linguagem mágica, não é? É uma questão aqui, só um pequeno ponto. É a questão do tal cartel. Existe? O que é que existe? Atenção, os juízes são, por definição, é o elemento fundamental da democracia. Soberanos, não vivas. Tenham sua independência. Exatamente. Isto está dignamente assegurado. Pois. Portanto, a independência do juízo é um direito fundamental da democracia. Mas também a democracia tem que ter mecanismos para controlar essa própria independência. Se estamos a constatar que os juízes independentes não estão a funcionar, não estão a procurar a administração da justiça como deve ser, tem que haver mecanismos também constitucionais que nos permitam intervir e corrigir tanta votaria. Sim. Ou são afastados. Ou eles próprios criam mecanismos internos de autorregulação, por forma a penalizar os juízes que não cumprem devidamente as suas ações, ou o que é o que é o que é? Tem que se procurar uma forma de os dissolver ou criar uma nova instituição. Isso. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Mas tem que existir. Então, não é? Não tem que existir. Não tem que existir. Grandes maus, grandes médios. Muito complexo. Muito complexo. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Quando se fala que ele não vive, ele é independente, é soberano, atenção, isto é, nas suas decisões, ou seja, as decisões que o juiz toma, ele não pode de modo algum sofrer consequências porque eventualmente prejudicou o autor, isso é uma coisa, não é? Porque há um mecanismo de imposto, tanto a pessoa ofendida, exatamente, talvez a recurso, isso é uma coisa, outra coisa é ele fazer-se valer o fato de ser juízo e cometer arbitrariedades, isso é diferente, é preciso não ser, isso é para os pais, os seus pais, os seus pais, os seus pais, tem que agir, não, com certeza, tem que haver um mecanismo inverso, exatamente, há um conselho de segurança, não funciona, exatamente, acontece o seguinte, o conselho de segurança pura, também encontra problema, não existe, Para não ter acesso ao seu lado, não, o banheiro não tem o meio de 벌써 12 anos, também tem o視 debatório o racismo, com certeza, não existe, tem aqui e depois lá em cima, que seria melhor para aquecimento, não é? Ou seja, quando eu comecei a falar de estruturas, eu não estava só a falar dos códigos recentes, não estava a falar só do edifício, estava a falar de todo um organigrama que tem que ser remodelado, ou seja, pessoal qualificado, não é? Porque depois há outra coisa que nós estamos a esquecer, há conflito de interesse. Eu ganho aqui o euro milhões, não é? Estão 176 milhões de dólares. Sá, também tem um problema grave, que é de transportes públicos, não é? Eu digo, sepa, é o meu país, eu sei que aquele povo para sair da capital, para ir a Santana, é capaz de gastar vinte contos, eu nem sei como é que é, não é? Então, eu falei o seguinte, vou criar uma rota de transportes públicos, não é? A preços baixos. A preços baixos, baixos. Sabe o que acontece? Porque como eu já sei, já ouvi e conheço alguns, Alguns indivíduos que são do governo Que tem carros na praça Tem carros Tem frotas na praça E são esses indivíduos Exatamente Que vem criar Vem criar Impecílicos Vai que ele não consiga colocar aquele carro Porque ele sabe que ele vai perder o dinheiro É outra coisa que é conflito de interesse Por essa razão quando eu falei de justiça Como eu disse aqui, falei de justiça É porque estamos nessa senda de desenvolvimento Que eu dizia, não há desenvolvimento Sem que a justiça esteja amplamente Só um ponto que eu queria aqui ressaltar Nós estamos aqui a falar Mas ouvi todas as pessoas Estamos a falar de justiça Eu não sou especialista, ainda não me formei Fiquei pelo terceiro ano de direito Mas estamos a falar de um país Qual? Santo Mene Onde vocês todos se conhecem Eu vos conheço Toda a gente aqui se conhece E se calhar todos somos primos Literalmente Literalmente Se calhar Não é? De forma de outro chefe Aí é que está o problema Se o juiz Gica Simão Tomar uma decisão Contra O senhor Liberato Niz Pois eu venho descobrir Futuramente Ou daqui a dois dias Que ele é meu primo E a avó vem Zangar E provavelmente Terei Que fazer alguma coisa Para depois Não levar na cabeça da família Que isso Que isso é grave Pronto Partindo desse princípio Nós temos que partir desse princípio Que isso é um problema grave Que até o presidente da república Até o primeiro ministro Se tomar uma decisão aí A toa Não construir uma estrada Num sítio E construir É a toa É a toa Porque a família não vai gostar Porque a avózinha não vai gostar Porque etc Está a perceber? Portanto Nós temos que começar a ver A nossa sociedade Deste ponto de vista Julgo eu Que é muito importante Para depois compreender todo o resto Para depois compreender O não funcionamento das coisas O apadreamento Constante que existe O medo de prejudicar o outro Não é? Nós temos tudo isso Na minha percepção Na minha percepção Temos a ideia de que Eu não crie regras Porque quando eu chegar lá ao poder Eu não quero ser submetido a regras O meu irmão de hoje O meu de GGA Foi julgado pelo meu melhor amigo Um dos meus melhores Juiz civil da minha vida Eu em nenhum momento Fizem como eu Devo dar um jeito Ou não E eles se comprimam Mesmo Não cumpriam Uma série de regras O meu irmão de hoje E até hoje Somos amigos Independentemente disso Então O que eu entendo O que eu entendo É que O subterfúgio De nós sermos Primos aqui e fora É o subterfúgio De nós não Vamos dizer Ela existe Ela existe Não, não, não Ela existe Ela existe Ela existe Ela existe Desculpe, mas eu sou formado em sociologia Portanto, é natural que eu também Pense nessa perspectiva Mas ela existe É real E temos que nos preocupar com ela Sim Mas Temos que nos posicionar com si Cumprir regras E se a regra é Para condenar um bar Porque ele não cumpriu uma série de normas Primeiro de nós estarmos cá Você vai ter que ser penalizado E se a regra for Para premiar um bar Premiar um bar Porque ele é excelente Então eu vou-lhe premiar Eu vou-lhe premiar Então Nós em Santo Meio Príncipe Temos que criar cultura De que nós temos que crescer E ele entrou e disse bem Nós estamos sujeito a regras Essas regras têm que ser cumpridas E a hierarquia tem que ser respeitada E nós em Santo Meio Príncipe Baseado É a minha opinião Muito, muito, muito perpetuada Se nós continuarmos assim Apesar que o príncipe do príncipe do T Depois não faz isso Então nós não temos futuro melhor Sim, mas deixa-me só Só para não cumprir Deixa-me só colocar Eu disse que nós temos que partir daí Pensar neste assunto Porque não adianta Podemos fazer Aliás, diz-se que Santo Meio Tem umas regras excelentes Uma das melhores da África Em todos os níveis Até no petróleo Até na questão do petróleo Dizem que é muito bonito no papel Mas nada funciona Mas nada funciona porque O liberado pode ser excelente, juiz, muito correto, etc Mas vai haver sempre Alguém que vai o fazer Pensar duas vezes Não pode ter regra Não, pode ter regra Não, pode ter regra É sim Não A questão não é essa Mesmo tendo a regra É preciso alguém Com coragem suficiente Para fazê-la valer Porque se essa pessoa não tem Se essa pessoa tem problemas Desorganizar O que acontece em Santo Meio Príncipe Por exemplo, com os deputados Os deputados Ele há pouco dizia que talvez a Assembleia Seja uma das principais fontes de estabilização em Santo Meio Príncipe Toda gente tem conhecimento Da regra, por exemplo Que rege, por exemplo Os debates parlamentares Toda gente tem conhecimento disso Mas os deputados Têm lá na carpeta Outra lei que eles já foram há muito tempo Que ninguém conhece Para que quando dá jeito Dizem, não Isso existe, sim, senhora Mas existe uma outra Que não é isso Então as leis Devem ser claras Devem ser leis Que toda a gente tem acerto E conhece E elas existem ainda que nem é do país Se isso é possível Para dar condições Há um problema sério Eu cumpri rapidamente O acaso A intervenção É uma abordagem sociodóxica Porque é preciso nós Eu entendo quando ele disse Nós devemos pensar A partir desse pressuposto Porque pensar A partir desse pressuposto Ajuda-nos a entender E a encontrar formas de lidar Justamente uma série de questões O que acontece é justamente O verso que ele estava a dizer Se eu sei que o meu primo Eu vou buscar aquele caso Porque eu é que quero jogar Aquele caso do meu primo E mais Os meus colegas Os meus pais E mais Os meus pais Deixa só com o que Que é pior E mais Os meus pais vão dizer É teu primo Vai lá Em latim que é assim Duralex Cedulex Ali é dura Mas é lei Não quer saber se é meu Aliás como eu disse bem Se eu tenho algum familiar Algum conhecido muito próximo Eu não posso intervir no processo Porque a lei paga o princípio A lei A lei Não posso mitigar a justiça Nesse jeito Eu acho que Para já dar E esgotarmos esse tema E partimos para o segundo Mas antes Deixa-nos só Dizemos Como é que não podemos ter Uma termina Visão fatalista Da Sergente Mas é muito Ficinista Não Mas tem Mas tem É muito Usamos da independência E isso continua assim Eu percebo Eu percebo Eu percebo Mas é preciso Não podemos feitar A coisa que é a felicidade Sim Deixa-me só Podia ouvir Só um pequeno A parede Sem interromper Sem querer interromper É um político Não é que todas estas questões Foram completamente esquecidas Quando mandou postar Os pais da da independência Também acreditavam piamente Chegavam lá E aplicavam a lei A torta e a direita E o resultado Que nós estamos a colhermos agora Porquê? Porque as pessoas Não pensam nestes assuntos Não Não porque somos Somos todos irmãos Vamos todos desenvolver Não as coisas não funcionam assim E não funcionaram Portanto eu acho Que faz todo sentido Hoje nós pensarmos Amadurecidamente Todas estas questões Porque estas coisas existem E funcionam assim E vão funcionar assim Durante muito tempo Não é fatalismo Mas nós temos que saber Dar a volta Saber dar a volta Mas crescendo Com profundidade Não é Pode ser assim Porque nós Se voltamos a fazer o mesmo Que fizeram há 37 anos atrás Vamos voltar a falhar Sistematicamente Não, o que eu estou a dizer Assim, nós aqui Tornámos em aspectos Que já conheceram de progresso As coisas não são Os bens Não são as coisas mínimas Estão a ver 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 Cada vez mais Sim, mas há pequenos Pormenores Em que estás a ver Estruturais Repare bem Há cinco anos atrás Alguém que fosse condenado Na primeira instância E que apresentasse recurso Avaliaria o recurso Quem o julgou? Não, 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 não Não, não, não Em breve eu vou lá Isto remonta a século V Mas hoje já não é assim Hoje já há recurso Que é avaliado Para uma pessoa Diferente Fazer isso Houve progresso Outro caso Nós quase que não tínhamos Um juiz de instrução Curpar o ministério Há um ministério público Que investiga E acusa Mas a coisa não pode Diferente é um juiz Que julga A coisa passa por um gás Um juiz que diz Bom, estes são juízes Que garantam os deuses Das pessoas Ele diz Bom, espera aí Antes que isso foi o julgamento Veja lá Vocês obteram dinheiro Não tínhamos isso Tínhamos O ministério público Acusou Vai aparecer no julgamento Que o juiz diz Dez anos Os senhores Hoje não Hoje é muito bacana Ele está aqui O ministério público Ele diz O ministério público Não Você investigou isso E falou muito Errada Você violou A correspondência Entra O programa do Estão Isso Há um Dias no México E se vai para trás E vê-se corrigir Isso é um É um ganho É um ganho Mas essas questões Na questão de lei Não tem o que fazer Em relação ao O ministério da justiça Como ela funciona De facto Não é questão Não é questão De nada Não é questão O que está a dizer Mas de forma à contrária Ele disse Que o juiz Existe Vai dar um caso O juiz Em vez que é um parente meu E eu então Chamo-me a mim este caso É ao contrário O que se passa aqui Há N casos É em que ninguém Quer pegar E já houve Atualmente O que é fácil Não é isto É um caso Vai tribunal É Imagina se temos Três juízes E porque houve aqui Temos três juízes Sabe Houve Houve uma época Em que eles todos Permanentemente Diziam Impedidos São impedidos Contra uma As razões Não é 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 São parentes? Não pode ligar? Como disse que são muito de primos? Sim. Bom, se for nesse caso... ...que é o estado nacional, e por prestarmos seleção sobre a queda do governo, foi uma moção de censura que foi apresentada. Mas, do ponto de vista social, o que todo mundo diz, e eu vou dizer isso muito caricatural, é que o pai ainda vai resolver a coisa. O homem está nos pés do pai grave. Enfim, com essa frase eu resumo que as pessoas pensam sobre a impressão institucional. O governo está debaixo de condição de censura e eles pensam que o pai ainda vai resolver a coisa. Ah, acho que dá agora. Não tem medo a cumprir. Qualquer partido. E pior ainda quando não há maioria, quando o governo não tem medo. pode alegar vários motivos para fazer cair um governo. Vários motivos. Qualquer motivo. Qualquer motivo. A questão que se coloca em Santo Meio é estrutural. Em todos as férias. Em cooperação do Presidente com o Governo, do Governo com o Presidente. Indivíduos em termos de funcionários, de profissionalismo. Porquê? Porque cada um de nós, cada um de nós em Santo Meio, não há um momento a atingir. Não há um programa. Não há um objetivo. Não há planos a cumprir. Agora, uma coisa... do meu ponto de vista com relação a isso. Eu sou crítico. Não se pode fazer... não se pode deixar cair um governo. não se pode fazer... fazer com que haja queda de um governo em dois anos em que não se viu nada. não... não teve hipótese de colocar no terreno... qualquer coisa que seja, Portugal, ou outra coisa que aconteça. não há um problema. Mas não há um problema. Ele tem 50%. Sim, 50%. Mas não... mas não... como é que vais... como é que vais criticar... como é que vais julgar... um governo... quando ele, ao princípio, não apresentou um programa? Como é que vais julgar? Só depois, no final, podes fazer um palácio! Não há um program... ah o programa. O que vai... escrutinado? Estou ganha escrutinado? O... o que é a sessão? Escrutinado? Há uma coisa importante que eu não posso deixar passar. Qualquer partido em São Tomé e em São Tomé, quando vai às eleições, tem um programa. Pode não ser melhor, pode não ser um programa, mas tem sempre um programa. E qualquer governo em São Tomé, até hoje, qualquer governo até hoje, qualquer um deles, antes, aprenderam sempre um programa, sempre tiveram um programa. Agora, que nós nos chamamos de acordo com esse programa enquanto estamos em frente. Então, qual é a falha que eu acho que há em relação aos programas de São Tomé e Príncipe? É que não há um eixo comum, não há um eixo comum em que toda a gente se reveja e diga assim, independentemente de eu defender cinco pontos, há dois pontos comuns que toda a gente defende e então nós todos vamos lutar pelo mesmo caminho. Esse eixo principal não existe. Mas há mais um outro fundamental, que é a fiscalização. A fiscalização, ela existe, é feita pela Assembleia. Quem não tem pessoas competentes e conhecedoras da matéria e que sigam efetivamente aquilo para o fazermos, já é um problema cultural também nos partidos políticos. Por quê? Porque os partidos políticos, ainda hoje, continuam a eleger para deputados quem paga ou quem eventualmente tem mais poder, independentemente de ser incompetente ou não. Mas isso é um problema cultural. É um problema cultural que cabe às pessoas que entraram. Ainda hoje, eu vi um trabalho de Osvaldo Rodrigo com algumas pessoas que ele dizia, os partidos políticos em São Paulo decidem as nossas vidas. Então, vamos ver se todos, ou maioria, entremos no mundo da política para condicionarmos as pessoas que, constantemente, decidem de forma errada nas nossas vidas. E quando eu entro nas pessoas, já que estou falando, eu digo o seguinte, o nosso problema, no meu entender, é uma coisa simples. É que quem está no poder tem que dar exemplo. Eu não posso dizer que você me prejudicou no passado. Agora é a minha vez de te prejudicar. E o que acontece em São Paulo, em princípio, em relação a sucessivos governos, é que o nosso pensamento é esse. Mas por que esse pensamento existe? E aí é que eu acho que é a minha maior preocupação em relação ao Estado da Nação. Eu uma vez falava com um ministro e ele dizia-me assim, eu no dia 25, o meu salário dá a volta de 30 milhões. No dia 25, eu recebo 12 ou 15 ou 17 milhões. No dia 3 ou 4, eu recebo o outro. Porque a outra parte são os suicídios. Os políticos de São Tomense, de uma forma geral, não é esse governo, geral, convencionam as vidas das pessoas aos salários que elas não são. E dizer assim, ou o senhor se comporta como deve ser, ou não, fica diretor sem senhora, mas recebemos 5 milhões, não recebemos 40, porque os outros 30 e tal dependem de mim. Então, o que eu acho desta vida é que nós em São Tomense temos que, de uma vez por todas, mudar esse Estado Administrativo em São Tomense. Há dias, alguém dizia-me assim, alguém do OSTP? Ou seja, as pessoas do OSTP querem moção de censura porque eles estão com problemas graves. Há uns que vão buscar da usina fiada na UMA Jardim, há uns que fazem isso e põem fora. E eu disse-lhes assim, não se preocupem, os governantes hoje do ADRI, amanhã irão pedir. Porque o dinheiro que eles têm, depois de deixar de ser dirigentes, estarão exatamente no mesmo plano em que outros estão. E o exemplo é simples. O Carlos Graça só aos 70 e tal anos, é que ele escreveu um livro bombástico. Sabe por quê? Porque ele antes tinha que viver. Exato. Exato. E nós, de uma vez por todas, temos que ter consciência plena e dizer na cara das pessoas. Não que podem convidar para trabalhar, para ganhar 5, 6 milhões, para o meu filho passar fome para ir embora porque eu vou roubar. Então, nós temos que reformar a administração e temos que dizer às pessoas porque no dia que eu for independente, no dia que eu for independente, eu vou trabalhar e eu sei, quando eu deixar de ser ministro para ir embora, eu volto para o meu trabalho. E, em Santo Médio, nós continuamos a fazer o seguinte. Os diretores ganham as eleições, por exemplo, vão para o ministro. Eu sou diretor do Tesouro da Precisa. O meu partido vai pressionar-me tanto para que eu coloque lá alguém que eu tenho que colocar. Mas se a minha profissão fosse outra, que eu conheço bem, de carreira, então eu estaria descansado. E quando deixar de ser ministro, eu agradeceria automaticamente a minha função. E isso não é o que pensa no momento em que a Presidenta da República. Mas, isso também esbota. Eu acho que estamos a desviar. Eu acho que estamos a entrar em detalhes porque, para mim, o essencial, o Walter, que o Ben estão, qual é o problema? É saber se, de facto, a monção de censura constitui, provoca ou não instabilidade. O que é isso de instabilidade? Nós achamos tudo para nós instabilidade. Por exemplo, estivemos a falar sobre o encontro que se fez com a comunidade. E dizia o Diálogo. De facto, o encontro, o Liberato dizendo, o encontro foi muito mau. Mas, depois, mais tarde, o Liberato explicou porque, na perspectiva dele, foi mau o encontro. Mas, entretanto, num primeiro momento, nós achamos que está tudo. Nós dramatizamos tudo, como se fosse o fim da picada. Eu acho que não é nada disso. Gente, nós estamos num país democrático. O jogo democrático é claro. Algumas pessoas perguntaram, mas, pô, que jogo é esse? É o jogo democrático. É o jogo democrático. É o jogo democrático. Em que as pessoas, em que as partes todas, cada um faz a troca de, digamos, o jogo de uma samba bola, mas são jogadas, cada um faz, não sei o quanto. E num processo democrático. Há oposição. Há o governo. A oposição não pode, na minha perspectiva, eu não aceito uma forma alguma, e eu estou a falar numa perspectiva europeia, não política, porque não se pode a gente. Mas, nesse momento, eu acho que uma oposição de censura não pode causar nenhuma instabilidade. Não! Deixamos só fazer uma coisa! Deixamos só fazer uma coisa! Deixamos... Deixamos, Deixamos... Deixamos cumprir! Deixamos cumprir! Uma oposição de censura se... Não, nós... A oposição colocou uma moção de censura, é verdade, seja lá quais forem as rações que tiveram por detrás da elaboração dessa moção de censura, o governo se defende, o governo se defende, o governo se defende, o governo se defende, se há uma moção de censura, é porque alguma coisa, seja lá qual for, alguma coisa está mal, pode ser que essa moção de censura seja um barão. Eu estou de acordo com o GIC em várias fontes, mas é preciso entender, é o jogo democrático, a moção de censura também faz parte, porque senão eles não iam lá dizer vamos interpor uma moção de censura, é porque podem fazê-lo. Legenda por Sônia Ruberti